Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes aqui no canal hein, canal do Zé Carlinho, por enquanto hein, né pessoal, é por enquanto por enquanto é o canal do Zé Carlinho, tá bom, estamos prestes a fazer algumas mudanças e uma das que estamos fazendo agora, vou ligar a luz aqui, opa, pessoal agora são, hoje é dia 22, 22 de abril de 2019, tá, 22 de abril de 2019, uma segunda-feira, pós-páscoa, é, pós-páscoa, agora são 15 horas e 48 minutos, 15 horas e 48, tá, acender a luz, muito chegadinho, espelhos aos contêmpicos, tá bom gente, é isso aí hein, eu gostaria muito de agradecer a você que tá vindo comigo aí mais uma vez no canal, me desculpe o parabrisa, tá, que nós acabamos de, de fazer um carregamento ali de farelo de arroz e o caminhão tava na sombra e eu não vi, tá, eu não vi que tava cheio de farelo aqui, agora vai rodar assim mesmo, vai assim, isso é mais um teste que nós estamos fazendo, tá bom pessoal, vendo se eu consigo, acertar os vídeos aí, né, pra ficar joia, joia, viu, vendo se eu consigo fazer o vídeo desse jeito, de pôr a imagenzinha aí no canto da tela, tô tremendo um pouquinho, vocês desculpem, mas teste é sempre assim, né, a gente vai vendo o que é que dá pra ser feito, tá bom pessoal, nós estamos aqui como vocês podem ver, já numa rodovia muito bonita, muito boa, estamos aqui às margens da cidade de São José do Rio Pardo, arrumado e direcionado pra quarta Poços de Caldas, tá bom, declive acentuado, sinalização aí de advertência, declive acentuado, então, muito bom que a gente desça com cuidado, tá, freio motor acionado e de boa, tá bom gente? Aí ó, reduzindo uma marcha, porque aqui no velocímetro, no contagiro pessoal, nós temos a faixa verde, o que a gente tem que compreender sempre, é que a faixa verde que nós temos no contagiro, é a faixa econômica, tá, 50% dela antes, por causa desse caminhão aqui, 50%, onde é que é o verde mais forte, é a faixa extra econômica, então aquilo ali nós temos que usar pra acelerar, tá, e o amarelo é pra segurar, então nós estamos no freio motor, reduzimos uma marcha e jogamos lá no amarelo, 2.500 giro, é de boa, aí tá vendo, é assim que vai, tá jóia? São José do Rio Pardo, é isso aí pessoal, tô desculpando aí o tremendeiro, que o suporte é meio auto descontento, viu, para o celular, tá jóia? Mas nós estamos fazendo o teste aí, pra ver se dá certo, daqui um dia nós estamos adquirindo mais um equipamento aí, aí com mais uma câmera aí vai ficar do tipo, tá jóia gente? É isso aí, pessoal, isso que eu tava dizendo no vídeo anterior aí, ó, aí estamos chegando na rotatória, a placa de advertência de 40 km por hora, mas necessariamente não temos que ir a 40 lá, estamos a 30 km por hora, tá bom? Aí ó, 30, 30 por hora, opa, e dê a preferência que vem vindo outro ali ainda, tá? Então, sem correria, sem pressa, sem sangria desatada, agora nós vamos, acontece já, 4 minutos, aí ó, ok meu povo? Fazendo a rotatória, se a gente ir à direita aqui, a gente vai para Campinas, Aguaí, São Paulo, Mojibaçu, nós estamos contornando a rotatória e pegaremos aqui à direita. Nessa pista aqui à direita que nós vamos pegar, nós vamos passar por São Sebastião da Grama, aí depois se ir reto, a gente vai sair dela, né? Mas indo reto, a gente vai para a Vargem Grande do Sul, aí essa é a SP 207, com o doutor José Vitória dos Reis, deve ser Vitória, né? Tem um vinho mudo ali, tá bom? E aí nós vamos reto, a gente vai para a Vargem Grande do Sul, São João do Boa Vista, e ela segue depois, vai até Espírito Santo do Pinhal, tá? Então, a rodovia é bastante importante, né? Nessa região aqui do estado de São Paulo. Ok, meu povo? É isso aí, hein? Mostrando para vocês aqui como que as coisas, né? As obras, as obras indo muito devagarzinho aqui até agora. Não tem previsão de terminar. Só na próxima eleição. Opa! É isso aí, gostaria muito de mandar um abraço para um amigo meu aí, ó, que eu devo muita obrigação para ele, tá? Um inscrito. É o Ivan, Ivan Chauffer, diário de um mudanceiro, lá da Sétima Recife. Sétima região. Ah, pessoal, falar nisso, qualquer hora eu vou mostrar para vocês, eu não tenho aqui, sabe? Porque me roubaram, né? Eu não tenho em PX, tá? Mas qualquer hora eu quero fazer uma reportagem, ó. Se eu estou virando um repórter agora. Quero fazer um vídeo falando a respeito do PX, tá? É, eu quero fazer. Tenho vontade de comprar um outro rádio, os cabos estão aqui, afiaçando, né? Tudo prontinho. Antena. Se eu conseguir comprar um outro rádio, eu vou pôr aqui. O rádio que eu... Perdão. O rádio que eu tinha, eu... Foi roubado, né? Eu senti muito, meu pessoal. Nossa! Nossa! Um dos meus sentimentos até hoje é aquele rádio ter sido roubado, viu? Um Cobra 148 GTL. Mas foi um dos primeiros Cobras que apareceram, tá? Eu tinha ele desde 1986, eu comecei com o rádio. 87. Desde 1988, tá? Que eu tinha comprado aquele rádio. Porque o rádio 148 GTL, quem comprou ele, foi quando começou a surgir, né? O 148 GTL, os primeiros. Um amigo meu lá comprou esse rádio novo, né? Mandou chucrutar ele. Aí ele ficou com menos 15 negativo e mais 104 positivo, né? Aí ficou com esse rádio há uns tempos. E depois quis trocar, a cara era rolista, né? Aí eu acabei comprando o rádio dele. Era o 148 GTL que eu tinha adquirido ele em 1988, tá? Em 1988 eu adquiri o rádio. Aí o rádio ficou nesse caminhãozinho aqui, andou comigo no 1113, quando eu tinha o 1113. Rodou comigo pra tudo quanto foi lá daquele rádio lá, viu? Tem história. Não era uma câmera filmadora, mas era um rádio que tem história. Aí... Em 2013, quando eu comprei o outro caminhão, né? O Iveco. O cavalo. Aí, enquanto eu tava na linha do Campo Grande, fazendo com a linha Campo Grande, eu tirei o rádio que tava nesse caminhãozinho aqui. E coloquei no Iveco. Falei, eu vou... Trabalhar com ele, né? Fiquei... Fiquei no Iveco, aquele rádio. O maior... O maior chique do mundo. O maior chiqueza, né? Tá? Ficou esse rádio no Iveco. Aí eu trabalhei... Júlio... Agosto, setembro, agosto. Eu trabalhei quatro meses só na linha lá, tá bom? E pus motorista, né? Pus motorista. Aí pus um motorista. Trabalhou três meses, não deu certo. A Petrobras não aceitou mais ele lá. Na empresa que a gente era agregado. Enfim. Ficou trocado de motorista. Mas foi em fevereiro de 2014 e eu troquei de motorista. Arrumei um outro, né? Lá de Limeira. E pus no caminhão. E ele fazia... Paulínia Campo Grande no combustível. No barriga de aço, né? E aí quando foi em agosto de 2014, me roubaram o caminhão e o rádio foi junto. Ux! Até hoje eu sinto muito, sabe pessoal? Ai, meu Deus do céu. Eu sinto muito que quando eu... Passou dez minutos aí pessoal. Já não é isso. Foi na rua. Só terminar esse casinho aqui. Essa historinha. Eu... Eu tinha um... Comprei o caminhão, né? Financiei ele. Era um cavalo mecânico, né? Qualquer hora eu conto a história de novo. Já contei uma vez. Mais lá no começo do canal. Mas qualquer hora eu vou contar novamente. Essa história aí, tá? E... Aí eu tirei esse caminhão e esse caminhão foi me fazendo feliz. E nós fomos trabalhando. Só que quando eu comprei o caminhão, eu ficava muito pensativo. Porque eu tinha um. O que eu tinha era esse aqui, né? Aí eu fiquei... Tá arriscado, né? Sai no trânsito, tá arriscado. É arriscado. É arriscado bater, né? Se envolver num acidente. Ou ia arriscado também ser roubado, né? Mas só que eu nunca imaginava na vida que ia ser tão rápido. Nunca eu imaginava na vida que ia ser tão rápido. Então... Eles roubaram o caminhão com um ano certinho, hein? O caminhão começou a trabalhar... Lembro direitinho. O caminhão começou a trabalhar no dia 25 de julho. Dia do motorista. É... Dia do São Cristóvão. Dia do São Cristóvão de 25. Eu carreguei a primeira viagem nele. Em Paulínia. Com gasolina. Pra Campo Grande. 25 de julho. De 2013. Quando foi em 9 de agosto de 2014. Os bandidos renderam. Me levaram o caminhão. E junto foi o meu rádio. PX. Ai, gente. A gente começa a falar uma coisa. E vai outra. A gente... A gente fica até meio... Até hoje eu não conformo, né? Não imaginava que ia ser tão rápido. Não conformo, mas entrego nas mãos de Deus. Deus sabe o que faz. A gente não sabe o que fala. Poderia ter sido diferente. Mas não foi. Não foi dessa vez. Tá bom. Me sobrou esse caminhãozinho aqui. Tamo com ele aí, ó. Lutando. Difícil. 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 Muito difícil. Porque o dinheiro que ele faz é muito pouco, né? Os fretes são poucos. Então não dá pra... Não dá pra ficar, né? Pra sobrar um pouco mais. Porque a despesa é alta. O frete é pouco. E o frete dele é... Além do frete ser muito barato. O frete é pouco, né? É pouco o que rende, o que produz. Tá bom? É isso aí, pessoal. Sem crise, sem choro, sem lamentação. Vamos em frente. Porque atrás vem gente. Ok? E espero que... Vocês... Compreendam a minha história. De vez em quando ele fica meio triste, meio chateado. Começa a lembrar das coisas passadas. E aí fica o descontento. Mas tá bom. Vamos que vamos. Tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria que... De pedir pra você que... Essa imagem que nós estamos vendo aqui, ó. Essa imagem... Bela, magnífica. Eu queria pedir... Que esse sol que me ilumina... Seja uma luz também pra você, tá? Seja uma luz, seja uma bênção. Que Deus te abençoe muito. Ok? Que esses raios solares... Sejam aí... Sintam eles como um abraço. Que eu envio... Pra todos vocês, meus inscritos. Como eu disse no começo do vídeo... Devo obrigação. Admiro muito. O meu amigo Ivan... Chofer diário de uma dancinha. Tá bom, gente? Um forte abraço. Tudo de bom e de belo. Que Deus... Abençoe. E não se esqueça de deixar o like pra mim, ó. Deixa um joinha aí, um like. O like é o combustível do nosso canal. Ok? O like nos fortalece. Muito obrigado. Tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Pessoal. Tchau. Tchau, tchau.